Quem assiste TV das últimas semanas está vendo muitas videoconferências, muitas pessoas ficando em casa, mandando uma mensagem via Skype, FaceTime, Zoom ou qualquer outro aplicativo. É bem interessante observar esses vídeos. Quero passar algumas dicas para vocês, onde vocês conseguem, sem investir em grande estúdio Hollywood, Woody, Steven Spielberg, com algumas dicas, melhorar os vídeos de vocês. É muito importante, numa videochamada, numa videoconferência, o ambiente que vocês vão mostrar para os seus parceiros que vocês estão falando. Então, é muito importante, primeiro, tirar toda essa bagunça assim, deixar tudo organizado. A gente quer passar uma imagem positiva, não é? É muito importante não fazer gravações contra a luz, porque toda a parte do rosto fica muito escura. Muitas videoconferências firmam de baixo para cima. Isso dá uma imagem muito negativa, parece que a gente está olhando para baixo. Então, isso tem alguma coisa a ver com superioridade. Nisso a gente não quer passar essa imagem para ninguém, né? Firmando de cima para baixo é a mesma coisa. Como eu estou olhando assim para cima. Sempre é melhor se a gente faz a gravação no nível dos olhos. Isso vale para todas as videoconferências. Escolha bem o ambiente que vocês querem passar na sua filmagem. Isso vai influenciar bastante também, né? Então, estão vendo agora, tipo, o céu azul, o mato verde lá atrás. Está uma imagem assim, bem tranquila. Muito bem como o fundo também é sempre tipo um whiteboard, onde a gente pega as canetas ou explica alguma coisa escrevendo na parede. O áudio de uma gravação também é bastante importante. Muitas vezes pode ajudar, por exemplo, vocês colocam o fone do celular. Usam um headset assim do fone. Melhora bastante o áudio, né? Então, a gente consegue melhorar bastante usando o fone, porque a voz fica mais perto do microfone e pega menos ambiente, menos reverberação do ambiente. Então, eu quero mostrar para vocês a gravação com ou sem microfone headset. Estou falando agora com microfone headset. Vamos tirar ele. Agora estou falando sem microfone headset. Então, vocês estão ouvindo muito mais o ambiente, a reverberação do ambiente. Na voz não fica mais tão clara. Tá bom? Home office, que a gente trabalha em ambientes diferentes, o que a gente está acostumado. Eu acho que vale algumas dicas para ser home office, para passar uma imagem profissional. Home office, que a gente trabalha em ambientes diferentes, o que a gente está acostumado. Em geral, vale, como dicas, se preparem bem para esta videoconferência, como você se prepara para uma reunião, com uma diretoria, com seus clientes. Você olha as camisas que você usa. Eu não acho muito interessante ir de regata, sem camisa, um no-go. Então, quando você faz isso em home office, em casa, eu acho uma camisa polo, serve muito bem para uma reunião com cliente. Melhor ainda se você tem o logotipo da empresa na camisa estampada ou bordado. Observa bem como vocês estão sentados na sua cadeira. Uma imagem assim, não acho muito profissional, quando vocês vão querer falar com cliente. A mesma coisa, olhando assim na câmera também, vai assustando seus clientes. Então, eu acho uma distância boa, estar aqui, mais ou menos, dos 50 centímetros da sua câmera. Agora, a tarde, a gente tem uma situação não muito ideal. Vocês estão vendo o sol lá bem atrás. Então, está atrapalhando um pouco a nossa videoconferência. Claro, eu posso ficar assim, em frente um pouquinho, dar uma iluminação até nas orelhas. Mas melhor ainda, quando a gente consegue baixar a persiana, né? Então, a gente vai baixar um pouco a nossa persiana. Vocês vão ver a qualidade do vídeo, vai melhorar bastante, né? Muito bem! Se a gente agora quer entrar em mais detalhes, tinha que entrar um pouco no detalhe da iluminação também, né? Agora, no ambiente, tem somente a luz bem branca de cima, lá em cima. Então, tem uma sombra, assim, bem forte daqui embaixo da nariz, tem as sombras, assim, embaixo dos olhos. Sempre dá essa aparência um pouco... o cara parece doente. Mas, se a gente consegue, por exemplo, pegar uma luz de baixo, de preferência uma luz mais amarela, vai melhorar bastante esta imagem. Vamos tentar abrir um pouquinho. Agora, temos o sol da tarde. Vamos ver se a gente consegue melhorar um pouco esta iluminação daqui por baixo. Agora, vocês conseguem observar. Deixei, assim, a luz bem mais natural. Desliguei até a luz daqui na sala. Deixei só a luz do sol daqui por fora. Então, já dá para ver a imagem, ela é mais quente, assim, ganha uma luz mais quente. Então, também, em vez da luz fria, branca, a luz quente, passa uma imagem também de mais calor, de mais calor humano. Estão todos os efeitos que a gente consegue utilizar também dentro de uma videoconferência. Vamos falar um pouquinho da comunicação verbal e non-verbal. Uma videomensagem, uma videoconferência, ela tem mais um nível. Não só a comunicação, a voz que a gente está ouvindo no telefone, por exemplo, ela também vai passar uma imagem. Então, a gente tem que cuidar bastante o que a gente vai passar nesta imagem. Porque a nossa comunicação non-verbal, muitas vezes, é muito importante. Então, a gente tem que caprichar também o que a gente quer passar para outra pessoa. Queremos passar confiança, ou a gente quer passar alguma coisa engraçada. Tem muitas pessoas que usam as mãos para cima, para baixo, para explicar. Ou vou deixar as mãos, assim, meio no bolso da calça, por exemplo. Tem várias coisas que a gente pode influenciar dentro de um vídeo, em uma videoconferência. Então, vale a pena, antes de ligar a câmera, pensar um pouquinho. Espero que vocês gostaram das nossas dicas. Prepara bem no ambiente. Capricha no áudio, no vídeo. Cuida um pouco da sua postura. Tudo isso vai influenciar como você vai ser percebido lá no outro lado da linha, no outro lado, quem está assistindo a sua videoconferência. Então, você consegue influenciar bastante, sim, a sua imagem. Seja profissional. Boas vendas. 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 Boas vendas.